Várias palestras com assuntos atuais da pecuária. No total foram 15 temas diversos. Assuntos sobre tecnologia e também qualidade do gado. Coisas que refletem no que vai para o prato do consumidor. Principalmente nessa área de mercado, estratégias para a gente se vai confinar, se não vai confinar. A produção de bezerro, que é o meu negócio, para quando, se vai aumentar, se vai diminuir. Tudo isso é uma previsão de futuro, é muito interessante, muito bom. O evento é realizado pela Associação dos Criadores de Mato Grosso. Pecuaristas de várias regiões do estado trocam ideias e também tiram dúvidas sobre o manejo no campo, tecnologia e produtividade. Mato Grosso tem evoluído ano após ano na pecuária e no desenvolvimento de um animal mais jovem, de uma carne de melhor qualidade. E foi focado nisso que a gente precisa trazer informações para dar suporte para esse pessoal, produzir ainda mais qualidade. E o Mato Grosso tem se desenvolvido no cenário nacional por isso. Porque essa união que nós temos aqui, vocês veem a gente, em dois meses a gente conseguir mobilizar isso aqui, trazer mais de mil produtores, 70%, 80% do PIB desse segmento do mercado dentro dessa reunião aqui, é porque o povo tem interesse em produzir melhor e fornecer mercadoria de qualidade para os mercados exigentes que tem hoje. Mato Grosso é referência na pecuária brasileira. E para continuar sendo destaque, os produtores de todo o estado discutem aqui diversos assuntos sobre o setor. Um dos principais objetivos e também desafio atualmente é continuar produzindo com qualidade, mas garantindo uma boa rentabilidade. Hoje o grande desafio é a economia nossa, que agora vem mostrando sinais de recuperação, porque a pecuária ainda é muito dependente do mercado interno. Então, à medida que nós melhorarmos a economia, o consumo interno vai aumentar e o preço da rouba, que está estacionado há quatro anos, vai melhorar. Então, nós vamos conseguir uma melhor remuneração. A renda hoje é um dos desafios do produtor. A renda hoje é um dos desafios do produtor.